Opa! E aí galera de boa? Vídeo de hoje nós vamos aprender a dar realce nos olhos Então vamos lá, vou pegar aqui meu pincel Vou até aproximar aqui Deixar bem próximo mesmo do olho Antes de mexer aqui nos parâmetros Eu vou apertar a tecla O Pra ele me mostrar a sobreposição de máscara E aqui primeiro eu vou desenhar os realces do olho Você pode notar aqui ó Tem algumas linhas Que estão bem realçadas E eu vou realçar ainda mais essas linhas Eu vou passando aqui Diminuir mais um pouquinho o meu pincel E vou fazendo as linhas nesse sentido Vou passando aqui com bastante calma Aqui dá pra ver ó Eu aqui fotografando e um assistente filmando Vou passar novamente Nessa área de cima Que também tá bem realçada Beleza Agora eu vou apertar a tecla O Pra desativar essa máscara Vou aumentar a exposição Deixar aqui mais 50 E vou aumentar a claridade Ou clarity E aqui o antes e depois Antes, depois Vou criar um novo pincel Aqui em exposição eu vou colocar menos 10 E vou fazer aqui os contornos Do olho dela Fazer essa parte Essa parte aqui também Central ó Vou realçar mais pra dar mais contraste Vou tirar um pouquinho o zoom E eu vou passar aqui também ó Ao redor dos olhos dela Pra realçar mais o lápis Bem suave mesmo Agora eu vou criar um novo ajuste Vou aumentar um pouquinho a disposição Deixar aqui mais 22 E diminuir a saturação Porque eu vou passar aqui Nessa parte branca Tá um pouco avermelhada O ideal é você fazer no Photoshop Porque lá tem as ferramentas Mais eficientes pra isso Mas dá pra melhorar bastante aqui no Lightroom Vou colocar aqui Visualização 1 pra 1 E vamos ver aqui o antes e depois Pra você que não quer Deixar essas bolinhas aparecendo ó Aqui tem mostrar pinos de edição Vem por padrão como sempre Eu vou colocar aqui nunca E agora eu vou desativar O ajuste do pincel Antes E depois Veja a diferença Veja o realce que dá Antes E depois Então são esses detalhes Que fazem a diferença na fotografia E são esses detalhes Que muitas vezes os clientes Percebem Que você é um fotógrafo diferenciado E você pode também adicionar um novo pincel De repente você quer adicionar uma cor Uma cor azul Nesse olho Você pode Modificar a cor De acordo com a sua edição Lógico que se você tiver fazendo esse trabalho Pra uma cliente Você pergunta primeiro Se você quer Que modifique a cor do olho dela Mas se for uma edição pra você Pra você estudar Então eu recomendo que você teste Aí nas suas imagens Então É isso Esse era o conteúdo Espero que tenha gostado do vídeo Deixe o seu like aqui Se inscreve no canal Só assim eu vou poder trazer mais conteúdos Mais conteúdos relevantes Pra você Aqui no Youtube Então é isso Tamo junto Fica com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.